E aí, rapaziada, tudo bem com vocês, mano? Sejam bem-vindos a mais um... Nossa Senhora! Caraca, eu vou até seguir aqui, velho. Que carrão que passou aqui, deve ser carro novo aí na cidade. Olha só, galera, é uma G63, se eu não me engano. Não entendo muito de nome de carro da Meca, né, velho? Da Mercedes. Mas é uma G63, olha só que top. Guiando o meu opalão, galera. Vamos ver quanto tempo ele dura hoje aí. Sem ser apreendido, né, velho? Que eu tô aí com... Tô com o turbo irregular, né, né, mano? Se é louco, hoje eu vou dar uma volta aqui pela city. Eu quero ir no evento que vai ter daqui uma horinha, galera. Pra me pegar mais moral com esse carro, pra me dar continuidade no projeto, tá ligado? Vamos... Voltar lá pra... Oficina. Posso ainda ter que melhorar muito minha tocada, mano. Vamos voltar pra oficina que eu vou colocar um câmbio automático aqui. Bom, câmbio automático não, falei errado. Um câmbio alongado. Só bora. Colocar câmbio alongado, blindagem, tá ligado? Vamos mexer aqui e colocar freio também, que tá precisando, mano. A barca tá freando um pouco. Opa, beleza, meu mano? Boa noite. Boa noite. Então, tô querendo alongar o câmbio do opalão aí. Agora, tia. Alongar o câmbio, meter blindagem também e freio. Isso, isso. Senhor, quem manda. Show. Pronto, hein? Aí. É isso. Ah, tem uma buzina pra trocar, mano? Gosto muito da buzina dele, original. Tem várias. Vamos ver umas aí. Coisa rápida. Uh, bota essa daí, eu já gostei, velho. Deixa eu ver. É. E aí, vai alguém. Quando tomar enquadro com o palão, eu vou buzinar essa buzina aí. É isso, é isso, é isso mesmo, mano. Aí, não sei, velho. Beleza, pera aí. Show. Valeu. Valeu. Gastamos mó nota aqui, mano. Mas agora tamo de câmbio alongado, né? Vamos testar na rodovia. Vamos ver se dá uma melhorada legal. Eu vou subir aqui pra... Pro Walmart. Só pra testar a velocidade, tá ligado? E, rapaziada, se você gosta aí da série de Brasil RP no canal, não esquece de fortalecer o vídeo deixando um likezão, maroto. Caraca, mano. O palo tá andando. E se você for novo, mano? Tá assistindo o vídeo aí, tá curtindo, se inscreva no canal pra dar mais vídeos. Vamos lá, hein? Esse carro aqui tava pegando velocidade máxima fácil. Agora vamos ver que o câmbio alongado, velho. Já achou uma salveirozca pra dar pau aqui. Vamos ver se tá andando a salveirinha. Ô louca, a salveirinha tá andando, mano. Falei merda. Tomei, Paula, salveirinha. Esse turbinho não vai empurrar, não, o câmbio alongado, será? Vamos lá, galera. Meu carro tá turbo com 0,7 de pressão só. Nossa, falei bosta, galera. Ó. Tá começando a ganhar agora a velocidade. É. Vai faltar tunagens aí, mano. Que tristeza. Caraca, maluco. 200 por hora. Bora. A quinta não empurra, porque eu troquei antes, né? A quinta nem empurrou. É, galera. O Paleira tá manco, velho. Tá mais manco que o câmbio alongado. Vou precisar forjar. Vou ver se eu forjei de hoje, hein, mano. Caraca. Lascou, né? Pra forjar, eu vou gastar uma nota. Já que eu tô com o pavão do crime, mano. Eu vou ver se eu levanto uma grana. Trabalhando com carga ilegal, galera. Vamos lá, mano. Fazendo umas carguinhas de caminhão aí. Umas carguinhas ilegal. Pra gente... Levantar. Levantar uma grana mais rápido. Levantar pelo menos a grana aí. Pra mim... Forjar o carro, tá ligado? Essa é... Essa é a ideia. Falar com a mocinha aqui. Vou pegar emprego de caminhoneiro. Show de bola. Novo emprego pra nós aí. Agora vamos atrás das cargas ilegal. Vamos ver se consta pagar uma grana. Tem polícia pra caramba na city, hein, galera. A gente vai ter que trabalhar na miúda. Será que tem carga ilegal, mano? Vamos ver. Mano, a gente tá precisando agora de produtos. Beleza. E você aqui, irmão? Ah, beleza. Vamos lá, mano. Aqui tá precisando sim. Vamos tentar fazer um dinheirinho aqui sujo, galera. Vamos ver se vai dar bom, hein, mano. Trabalhando pra máfia aqui. Nas entregas. De mercedão. É, pai. Vamos trabalhar na miúda aqui. Porque o medo de ser parado pela polícia é grande, tá ligado? Se parar agora tá suave que a gente tá descarregado, mano. O problema é quando carregar. Vamos carregar aqui, galera. Depois partiu vazar. Beleza. Vamos lá. Com a empresa máfia russa. Mano, já pensou? Tô saindo daqui a polícia cola, velho. Qualquer coisa, eu falo que eu tô com o carregamento de Coca-Cola aqui no caminhão. Espero que a polícia só venha no diálogo, tá ligado? Porque se for pra revistar, vai ver que o carregamento não é bem de Coca-Cola. É só a Coca mesmo. Mano. Tem que ir para o carregamento de Coca-Cola, né? Ai, cara. Pô, quase que eu tomei. Tá muito potente esses caminhão aqui. Faz tempo que eu não... Que eu não dirijo eles, cara. Eles tão potente tudo mesmo. Quase que eu tô na curva. Também fazendo a curva mil, né? E sem cinto, né? Só que agora eu lembrei de colocar A gente só lembra do cinto depois do quase acidente Tá entregue, galera Agora é só devolver o caminhão Agora não podemos ser parado Porque a gente tem 12 mil de dinheiro sujo Tá ligado? Se a gente for parado, a gente já tá comprometido Com esse dinheiro aí Pelo menos a gente não vai preso por parte de coisas legais Tá ligado? Mas a gente vai preso aí por Tá com dinheiro ilegal, né, galera? Então eu tenho que tomar cuidado Vamos devolver o caminhão Pegar outra carga e guardar esse dinheiro No porta-mola do palão Até eu lavar ele, mano Esse dinheiro vai ficar guardadinho Caminhão entregue com sucesso Vou ver se eu descolo mais uma carguinha humilde aqui Acho que dá tempo de fazer Antes do encontro, tá ligado? Vamos lá Bora, filho Eu me dei mal porque essa carga é mais longa, galera 10km só pra ir buscar Eu vou pegar meu palão ali Vou guardar o dinheiro agora Nele, né, mano? Ficar moscando, não Essa aqui é a última carga que eu entrego, galera Porque depois eu vou pegar E vou pro encontro de carro, né, mano? E eu vou ter que me livrar do dinheiro sujo Então eu vou ter que lavar a roupa, né, mano? E aí vai mais um tempinho, né? Pra achar alguém pra lavar pra mim Alguém da mata Então, mano Vamos fazer só essa entrega aqui, hein 9km, torcer pra não ser parado Vamos lá Menos de um quilômetro pra gente entregar essa carminha Aí eu vou tá com 22 mil aí, galera De dinheiro sujo, dinheiro precisando ser lavado Dinheiro que não tem muito valor, né? Porque Como é que a gente vai trocar esse dinheiro sujo? A gente vai precisar dar uma lavada nele Vou ter que ir atrás de uma lavanderia agora, mano Pra lavar a roupa suja, entendeu? Pra gente poder É... Ficar Dentro da lei novamente, mano Aí, tá entregue a carga Vambora, mano Ô, levantei 22 mil, mano Em quantos minutos, hein, rapaziada? A hora que eu comecei Tava aí no vídeo Vamos ver que horas é agora Acho que em menos de meia hora, hein, mano Deu pra levantar 22 mil Tá maluco Dinheirinho forte, velho Compensa mais que minerar, hein? Só que tem o risco, claro, galera Se der aqui da calteia, velho E agora vamos pro encontro, né, galera? Vamos lá que tá rolando lá no pier Ganhar uma muralzinha Depois eu lavo dinheiro Vambora Nossa Eles não vão revistar eu, não Vai dar tudo certo Não vai, não Não vai, não, galera Tá maluco Eu vou achar um local Pra lavar esse dinheiro, sim Isso sim, velho Nossa Tá polícia na porta do evento, mano Acho que eu dei muito azar Deixa eu ver como é que tá meu porta-mala aqui Ai, galera Que merda, mano Aí, ó Já tem 22 mil aí Dentro do porta-mala Vamos ver se os caras vai revistar É, os caras só tá revistando o corpo O carro, não Eu acho O vento tá pôcando, hein, rapaziada Tá falando comigo ou não tô discutando? Não, mano Pode ser, pode ser Pode ser Tá falando comigo ou não pode ser discutado? Desce com a mão na cabeça e fazer um favor Opa, com certeza Pode entrar Boa noite Pode entrar Boa noite Entra, entra Consegue passar aí, jovem? Um foi preso e o cachorro mordeu o outro Pra passar aí Opa, pera aí Ui, cuidado Deixa os cones Deixa os cones Ixi, arranhando o passarão Chegamos, filho Eita, poxa, e aí, mano? E aí, Feba? Suave? Bom Bom demais O evento tá cheio, hein Tá da hora, mano Tá, tá dando Tá dando resultado legal Hoje eu vou pegar Vou aparecer com o palão lá, mano Eu quero colocar Forjar biela e Acho que eu só vou conseguir forjar alguma coisa Não Puta, me lasquei Porque eu só consegui aparecer agora, tá ligado? Ah, mas dá Você vai conseguir o quê? 40 de moral? 40? Vai dar só pra Ah, sei lá, mano 40? Eu queria forjar biela e pistão Acho que não vai dar pros dois, tá ligado? Você não tem moral nele? Não, tá zero Eu gastei a última 50 que eu tinha, tá ligado? Ué, põe cabeçote Pô, cabeçote, né? Boa ideia Cabeçote ou turbo? Eu colocaria cabeçote Ah, o turbo já tem Acho que eu vou botar um cabeçote Ah, então É que é foda, né, mano? Tô andando com 0,5 de pressão Pra não quebrar Ô, louco, lançou essa daí, véi? E não foi só ela Haha, que massa, hein, mano? Carrão, fi Isso aqui anda, mas que nem um... Ah, quase fui atropelado por uma aí Essas horas Acho que foi as duas, hein, será? Não sei Até onde eu sei é a minha única dessa cor Ah, não lembra a cor, mano Só sei que era um tom mais claro Mas não lembra a cor Aí passou voada, mano, mesmo Parece que anda mesmo o bagulho Mano, mas isso aqui Ela é tão bruta Que você pode arrancar de quarta com ela Caraca, véi E ela sai lixando as quatro Até cortar o giro É dos carros novos que saiu? É, veio ela Ah, não tô ligado A Han 3500 Ah, ah, eita A Panameira híbrida, ó Ah, ah E a Chevy Ah Da hora, hein, mano É, rapaziada Vamos que vamos lavar o nosso dinheiro, mano Vou pegar aqui Vou pegar ele aqui Que eu já tô combinando com o cara, tá ligado? Então eu já vou deixar na mão aqui 24k Eu tinha falado 22k É 24 Vamos pôr tudo no nosso bolso aqui Sem problema Agora a gente não pode ser parado de jeito nenhum Só esperar ele mandar a localização, mano Galera, eu acho que eu sei onde é Eu vou lá Sem conhecer mesmo Vamos lá se livrar do dinheiro sujo, né? Ó, o Bop tá aí, tá ligado? Não é muito bom a gente ficar aqui Isso é louco Só de ver o carro do Bop ali Dá até o carro a frio, filho Tava conversando com o Drifter, galera Talvez eu coloque um cabeçote no meu carro Algum do tipo Cabeçotezão rebaixado, mano O carro dá bem Ah, sei lá, mano Vai acabar quebrando, tá ligado? Que não tá corjado nada Ó, galera, chegou Boa noite Beleza? Beleza Beleza Deixa eu te passar aqui É 24k 24? 24 Tu é de alguma faca, algo assim? Ahn... Não, mano Só não Deixa eu ficar 28% daí, pai Tá bom Fechou, monstro Já volta aí Será que volta? Agora eu fiquei, tá ligado? Será que volta mesmo? Ih, voltou mó rápido, filho Tá na mão, chefe É o carro que eu posso comprar Só que agora eu vou guardar esse dinheiro, né, mano? Vamos achar um caixa eletrônico aqui Pra me guardar a grana Não vou ficar dando sopa com esse dinheiro aqui, não, mano Vamos embora Depois eu vou voltar lá pro encontro ainda Pra pegar minha moral, mano Não dá pra pegar toda a moral que eu queria Nossa, galera Vocês viram isso, mano? Eu pulei na frente do carro, cara Meu Deus do céu Quase Vamos guardar nosso dinheiro aqui Vou guardar 17k No banco Pra gente não perder mais, mano Recuperei o dinheiro dos IPVA, hein? Ai, cara Opa Boa noite Vou estar te reivindicando aqui, ok? Com certeza Trabalho do quê? Ah, caminhoneiro Vai ver que tu faz bico de minerador Ah, também trabalho de minerador também Valeu Gostei dessa BME aí, velho Tá da hora, velho Ô, valeu Essa BME 36 tá bonita também Pretona Ó o mano Feba aí E aí, Renan De boa? De boa Ai, Feba Eu estou triste Olha meu bebezinho ali, ó Ó, ó, ó Mas já tá vendido, basicamente, teu bebezinho, né? Caraca Vem vermelhinho Deixa eu ver, mano É novidade Novidade É tipo minha chefe Bom? Lindo, lindo Bom demais E aí? Como é que você tá? Bem, mano Pegando uma moral Pra botar mais alguma coisa No opalão, hein? Tá ligado, né, fi? Aí sim Ó, você acha que se eu colocar um cabeçote Sem forjar Não aumenta a chance de quebrar Um pouquinho, né? Aumenta? Eita Aí fodeu, hein, mano Já, povo Eu li pulseira Se pá, vou esperar o evento de amanhã Pra ver se eu boto logo o pistão em biela de uma vez, tá ligado? Foi isso que eu ia falar pra tu Eu fiz na minha F-250 lá Pistão em biela forjado primeiro É, então Porque eu tô andando com a turbina já Mas pouca pressão Mas aí é foda também Dá vontade de aumentar, tá ligado? Mas não vou aumentar Não vai ter quebra A turbina foi a última coisa que eu coloquei Porque ela já tinha o original 04 já Ah, então Aí nem adiantar você trocar a turbina pra andar com 05 Aí foi radiador, turbina Pistão em biela forjado e cabeçote destachado Pode ver Rebaixado, quer dizer Eu botei radiador e turbina, primeira coisa Aí agora eu vou ficar só com 25 de moral Não vai dar pra pôr pistão em biela de uma vez só, tá ligado? Então só amanhã, pelo jeito Vale a pena esperar Não quebra tão fácil É Na verdade, se colocar tudo certinho, não quebra, né? Tô rodando na minha lá com 1,5 kg Zero sinal de quebra Aí, coisa boa, mano Ah, eu tô com sorte até Agora eu não quebrei nenhum carro assim Então O único carro que eu dei problema mesmo Que quebrou de voar a pistão Foi o Civic, mano Nossa, o meu foi a caravanha S10 Ah, voou pra cima com o carro laser É, então E nem deu sinal de nada, parece, mano Eu só tava lá e voou Tranquilinho Você é louco, mano Eu tô vendo o seu carro diferenciado, velho E agora tem a... Eu nunca vi não A G63 lá Que me espantou hoje Eu andei nenhuma hoje No passageiro É foguetão, né? Deu pau no aventador ainda Nossa, mano Uma barca Eu já coloquei a turbina e o radiador Já blindei Já blindei Falta pouca coisa agora Falta Só pistão ambiela e cabeçote Fechou É blindagem pra aquela batidinha, tá ligado? Se o freio pra rear Eu vou querer colocar isso daí na RAM Porque minerador eu tô batendo muita RAM Eu já gastei 7 mil de radiadores lá na oficina Fala não Radiador atropelando o cara aqui no evento Sem querer O radiador estourou É, então O bicho pulou na frente do carro assim, sabe? Radiador fura fácil Bateu um mosquito mais forte no radiador Lá na mineração é muita pedra ainda É, mano Eu tô minerando bastante Oh, vou lá Ganhei minha moralzinha aqui Falou, mano Fechou, valeu Quando tiver pronto aí Chama pra dar uns rolê É, nóis Valeu É, pessoal Vou voltar pro trampo do Dos caminhoneiros lá Na moralzinha mesmo Já ganhei a moral que eu queria Com o palão, tá ligado? Mas ainda não tenho moral pra fazer o que eu quero Preciso de mais 25 pra trocar pistão e biela Então eu vou juntar mais dinheiro Juntar pelo menos até os dois Os... Juntar até pelo menos os 200 mil hoje, galera Então esse é o vídeo de hoje por aqui, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado aí Um pouco mais um vídeo novo aí Do Brasília RP Se você gostou, já sabe, mano Deixa o likezão no vídeo pra me trazer mais, beleza? E se você for novo Curtiu? Se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo novo Esse carro aqui trabalha, hein? Vamos aí, rapaziada, mano Os foguinha do Detran De leve Na verdade só me mandaram parar E eu não parei, né, velho? Eu acho que os caras não vieram nem atrás E aí, ó, Deve? Como é que tá, mano? Mano, isso daí fez parte da live dos membros, beleza? Se quiser apoiar o canal Se torna membro aí embaixo Pra participar E é isso, mano Livezinha só pra formar um dinheiro, né? Dinheiro sujo Graças a Deus Ai! Ah, tá maluco que eu vou parar ali Volta ali, volta ali, cidadão Costa ali, por favor Tá bom Tá com alguma coisa Encosta, encosta Ah! Nunca! Pelo amor de Deus, rapaz Ah, meu coraçãozinho Ai! Tá batendo forte, mano Tô tremendo E os caramba Encosta, filho Tá maluco Tô tremendo